Olá amigo do canal Swain Sports, estamos aqui no Crec, no ginásio Ubaldo, aqui em São Bernardo do Campo. E você vai conferir mais um grande jogo, ginásio Ubaldo Lago. Você vai conferir mais um grande jogo, hoje é final do basquete masculino entre Comunicação Mackenzie, Aembi e Morumbi, pelo campeonato da Juesp, Jogos Universitários do Estado de São Paulo. Vou passar agora a escalação do time da Comunicação Mackenzie, que vem com 24 Bruno, 25 Gabriel, 21 Vitor Lúcio, 20 Hernani, 41 Didio, 18 Gu, 34 La Torre, 9 Saca, O 14 é o Rafael, 85 Gabriel, 4 Alemão, 12 Fernão, 1 é o Rafael Carmino. Agora vou passar para você a escalação da equipe da Aembi e Morumbi, que vem com 26 Lecão, 14 Paulo, 18 Mateus, 4 Dedinho, 10 Pirajara, 19 Andrade, 13 Marcelo, 11 Urro, 12 o Chico, 5 o Jay-Z, 15 Feijão. E também o Douglas, essa equipe da Aembi e Morumbi, quando começa o jogo aqui, e já vai ali de 3 pontos, já abre o placar da equipe da Aembi e Morumbi, com camisa 12 o Chico, já abre aí 3 pontos nesse início de jogo, que está só começando essa grande final da Juesp. Aí tentava ali o arremesso, camisa 21, o Vitor, acabou errando, recupera aí a posse de bola, a equipe da Comunicação Mackenzie. Aí o Vitor vai entrando na velocidade, a bola bateu no aro e não entrou, recuperou a bola. A equipe da Aembi e Morumbi vai tentar de 3 pontos ali de novo, o camisa 15 e o Feijão. Errou, continua 3 a 0 para a Aembi e Morumbi. Estamos só no comecinho do jogo, dessa grande final dos Jogos Universitários do Estado de São Paulo. Recuperou a bola, vai descendo a Aembi e Morumbi e vai fazer a sexta. Sexta para a Aembi e Morumbi. O Jay-Z marcou ali mais 2 pontos, 5 a 0 agora para a equipe da Aembi e Morumbi. Chegou ali na disputa o Feijão com o Latorre. E está marcada aí a falta para a Comunicação Mackenzie. Está aí o Vitor. Chamou ali o Alemão, preferiu pular a Torre. Vitor. Tentou achar o espaço. Pediu ali o gol. Está aí o Vitor. Tem dois jogadores na marcação. Tenta passar a bola, não acha o espaço. Recuperou a bola. A equipe da Aembi e Morumbi tocou errado. E ali sofreu a falta do camisa 11 da equipe da Comunicação Mackenzie. Ali vai para o ataque. Comunicação com a Alemão, mandou ali. Perdeu. A bola voltou. Recuperou a Aembi e Morumbi. Aí o Rodrigo vai fazer a sexta. Mais dois pontos mais para a equipe da Aembi e Morumbi, que já abre 7 a 0. Está chegando aí a equipe da Comunicação Mackenzie com Didio. La Torre ali debaixo do garrafão. Recuperou o Feijão. Vai descendo no contra-ataque a equipe da Aembi e Morumbi. Foi até lá o fundo. E acabou andando com a bola ali. O camisa 5 da equipe da Aembi e Morumbi, que era o Jay-Z. E aí o Vitor. Chamou para jogar o Didio. Tem uma torre ali na outra ponta. Vai se movimentando a equipe da Comunicação Mackenzie. Mandou ali para a sexta, mas mandou muito forte. Recuperou o Alemão. Está aí, está nos 5 segundos. Fez o lançamento ali. Não conseguiu converter a equipe da Comunicação Mackenzie. A Aembi e Morumbi. Vem no contra-ataque. Feijão. Sentou de 3 pontos. Passou direto ali. Mandou para a sexta. É sexta. Bela jogada. Bela pinta. Não foi. Não deu. Não. Está marcado sim. Marcado sim. Mas alguém ali, parece que um técnico, pediu tempo. Portanto, segue na frente a equipe da Aembi e Morumbi. Com 9 a 0 neste momento. Abre aí uma boa vantagem logo no início da partida. A equipe da Aembi e Morumbi. Swain Sports. Aqui nascem os campeões. Aí já acabou o tempo dos técnicos baterem um papo com os jogadores. Todos ali já vão retornando à quadra. Najá, a marca de quem é fera. Corpo ideal. Seu corpo, nosso ideal. Estamos aí com a arbitragem do Weber Ferreira Cândido. O assistente ali, ou melhor, o fiscal número 1, o Paulo Dota. E o fiscal número 2, o Anderson Senna. Comunicação Mackenzie vai tentar de 3 pontos. Converte ali o Didio. 3 pontos. Os 3 primeiros pontos aí para a equipe da Comunicação Mackenzie. 9 a 3 agora. Vai lá. Desceu. Quase fez ali o camisa 18 da equipe da Aembi e Morumbi. Que era o Matheus. Sofreu a falta ali. E agora tem lance livre. Cobrança de lance livre para a equipe da Aembi e Morumbi com o Matheus. O Matheus se concentrou. Mandou e fez a primeira. Primeiro arremesso. Convertido pelo Matheus. Também conhecido como Android, né? Aí, arremesso do Android. Matheus Android. Aí o Gu mandou ali para o Didio. Para o Latorre. Mandou para a sexta e converteu. É sexta para a equipe da Comunicação Mackenzie. 10 a 5 agora. Está aí o Android no meio de dois. E ali sofreu a falta. Mais uma falta para a equipe da Aembi e Morumbi. Vai sair o Latorre entrando agora o Camisa 14. O Rafael Correia para a equipe da Comunicação Mackenzie. Mais dois arremessos aí. Vai para a cobrança ali o Android. Primeiro arremesso. Converteu de novo. Para a equipe da Aembi e Morumbi. Marca 11 pontos. Para o segundo arremesso. Bateu ali no aro, no rebote. Ficou mesmo ali que a Comunicação Mackenzie. Aí o Didio. Chamou para jogar aqui o Rafael. Recebeu o Alemão. Fez o giro. Rafael tentando ali. A sexta acabou errando. Recuperou. A bola voltou. E a posse de bola fica com a comunicação. Ou melhor, com a Aembi e Morumbi. Já sai rapidinho ali com o Feijão. Apareceu do outro lado. Ele tocou. Ali para o Camisa 11. Urrou. Errou para o Android. Fez um giro. Andou ali com a bola. Está marcado. Posse de bola para a Comunicação Mackenzie. Restando 5 minutos e 20. Para o término do primeiro quarto. Segue vitória parcial. A Aembi e Morumbi por 11 a 5. Está acabando o tempo. Precisa sacar. 5 segundos. Vai tentar o Alemão. Bateu ali no aro. Saiu o Feijão. Foi lá. Colocou a bola para fora. Posse de bola para a equipe da Comunicação Mackenzie. Najá. A marca de quem é fera. Corpo ideal. Seu corpo. Nosso ideal. Recebeu o Alemão. Ali na marcação. Passou pelos dois. Fez Bela Finta. Subiu. E fez. Sexta. Está marcando o que? Está marcando ali que ele andou. Não. Não foi convertido na verdade essa sexta do Alemão. permanece 11 a 5. Está aí o Rô. Vai tentar ali. Mandou. Bola sobrou. No rebote ali para o Rô. Recuperando o Vitor. Marcou ali a arbitragem em duas saídas. Posse de bola para a equipe da AIMI Morumbi. Ali esperando o Alemão amarrar o seu sapato. Podemos voltar aí para a partida. Aí o Feijão. Jay-Z. Vai tentar de três pontos. Está ali a bola bateu no ar. No rebote recuperou. A equipe da comunicação Mackenzie. Vai descendo com o Alemão. Na velocidade. Vai tentar agora de três pontos. Sexta. Sexta ali do Tidio. Diminui agora a diferença. Para três pontos. 11 a 8 para a AIMI Morumbi. Androide. Oitavo passe para o Rô. O Vitor. Foi mais esperto que ele. Ali entrou. Camisa 24. Da equipe da comunicação Mackenzie. Que é o Bruno. Vai de longe. De três pontos. A bola bateu no ar. Voltou. Comunicação Mackenzie. Recuperou a posse de bola. Alemão. Aí com o Bruno. Vai tentar. O lance ali. A bola bateu no ar. De volta. Sexta. Sexta do Saka. Camisa 9. O nono ponto. Agora 11 a 9. Jay-Z vai para o fundo. Bola aqui. Caicai. Ele ainda tem direito a um arremesso. Corpo ideal. Seu corpo. Nosso ideal. Najá. Najá. A marca de quem é fera. Aí o Jay-Z. Preparado ali. Para fazer a cobrança. Aí o Jay-Z. Bola bateu no ar. Acabou perdendo. 13 a 10. Segue vencendo o jogo. A equipe da Anhembi Morumbi. Ali subiu o alemão. Converteu e faz mais dois pontos. 13 a 12 agora. Aí o Rô. O Bruno na marcação. Androide. Vai ali no garrafão. Acabou exagerando. Perdeu a bola. Agora o Didio vem ali. Enterra! É sexta! Marca mais dois pontos. Para a equipe da Comunicação Mackenzie. O Didio. Agora passou na frente. 14 a 13. Para a Comunicação Mackenzie. Pediu tempo ali. O técnico da equipe da Anhembi Morumbi. O João Silva. Ali conversando com a rapaziada. Swing Sports. Aqui nascem os campeões. Está aí voltando a Anhembi Morumbi para a quadra. Comunicação Mackenzie também. Está ali voltando. Estando 2 minutos e 53 segundos para o término do primeiro quarto. segue na vitória. E a equipe da Comunicação Mackenzie. Por 14 a 13. Vai descendo o Rô. Fez o passe ali o Rô. Androide do Jay-Z. Pediu feijão. Recebeu o feijão. Ali o Rô. Para o fundo ali para o Chico. Tentou de costas. Acabou perdendo. O Saka foi mais esperto que ele. Pegou a bola. Alemão. Vem a equipe da Comunicação Mackenzie. Estando 2 minutos e 15. Ali tentou o saque. O Bruno acabou errando. Androide recuperou. Ali atrás. Marcou a falta ali. Do Bruno. Bruno em cima do Androide. Vai perguntando ali o pessoal quantas faltas coletivas. Segundo a arbitragem ali. A mesária está marcando quatro faltas coletivas. Aí vai chegando ali o Chico. Tentou de três. Agora o Jay-Z. E faz três pontos para a Embi-Murumbi. Marca agora 16 a 14. Para a equipe da Embi-Murumbi. Agora de três pontos também o alemão. Acabou errando. Recuperou a bola aí Embi-Murumbi. Restando um minuto e 35 segundos para o término. Vai tentar de três pontos agora o feijão. E faz mais três pontos. 19 a 14. Abre uma boa vantagem agora de novo. A equipe da Embi-Murumbi. Aí o saca com o Didio. No fundo aí para o Rafael. Apareceu o alemão. Pediu. Vai tentar ali. E fez boa finta. E fez a sexta. Sexta para a comunicação Mackenzie. 19 a 16. Posso de bola aí da equipe da Embi-Murumbi. Androide. Entrou ali no garrafão. Vai fazer. Errou. Recuperou ali o alemão. Deu uma dormida. Recuperou agora. O Chico vai lá. Errou. Bola voltou ali no rebote com o Androide. Errou de novo. Androide. Bola bateu no aro. Voltou. Saiu. Pesou ali com o pé para fora. O feijão. E a posse de bola. Conseguiu recuperar a posse de bola. A equipe da comunicação Mackenzie. Aí o alemão. Didio. Aí o Didio. Tentar de fora lá o Bruno. Mandou a bola para o Rafael. E agora o Saka. Tenta a sexta. Acabou errando o Saka. Vai descendo o rouco pela Embi-Murumbi. Restando cinco segundos para o término. Vai tentar de três pontos. A bola bateu ali na tabela. Perdeu. Vai ter que jogar. Mas acabou. Não valeu. Termina o primeiro quarto do jogo. Com vitória parcial da Embi-Murumbi. Por 19 a 16. E daqui a pouquinho a gente volta com este segundo quarto dessa final da Juesp. Swain Sports. Aqui nascem os campeões. E estamos de volta com este segundo quarto. Essa vitória parcial por 19 a 16 para a equipe da Embi-Murumbi. Que tem aí a posse de bola com o Jay-Z. Passou lá no fundo para o Chico. O Androide. Chamou para jogar o Rô. Está entrando ali debaixo do garrafão. Jay-Z lançou ali. Acabou perdendo. Recuperou o Didio. Aí a bola fica com o Bruno. Rapidinho ali para o Alemão. Pediu o Didio. Do outro lado entrou agora no jogo o Camisa 20. O Hernani. Bruno tentou. Não conseguiu. Recuperou ali no rebote. A equipe da Embi-Murumbi. Vem aí o Chico. E erra também. Errou uma bola que aparentemente era fácil. Aí o Alemão. Com o Bruno. Entrou lá. E se esticou todo e não vai. Parece que está muito difícil essa sexta, hein. Aí o Jay-Z também não consegue. É bola lá. Bola aqui. E muitos erros das duas equipes. Parece que o Saka vai tentar de três pontos. A bola bateu no ar. Voltou. Olha sobrando para o Hernani. E o Saka acabou desviando ali sem querer. Uma posse de bola aí para a equipe da Embi-Murumbi. Saindo o Camisa 11. O Uco. Entrando aí o Camisa 19. O Andrade. Ele que sai com a bola aí o Andrade. Aí o Jay-Z. Para o Lucão. Saiu o Android para a entrada do Lucão. Jay-Z mandou de longe ali. A bola bateu no ar. Voltou. Alemão. Vai descendo ali no fundo da quadra. A equipe da Comunicação Mackenzie. Aí vai tentar de três pontos. Acabou errando ali o arremesso. Está aí o Andrade no meio de dois. Se atrapalhou ali com a bola. A bola saiu ali pela linha de lado. Arremesso para a equipe da Comunicação Mackenzie. Aí o Vitor. Alemão. Ali o Andrade na marcação. Ele mandou a bola. Tirou o feijão de lá de dentro. Mas a bola fica ali ainda. Restando cinco segundos. Tem que tentar de três. Aí a bola bateu no ar. Agora vem embaixo e faz. Pegou ali o rebote. O saca. Colocou a bola na sexta. E marcou aí mais dois pontos. Para a equipe da Comunicação Mackenzie. Dezenove a dezoito agora. Dezenove a dezoito. Fica aí um ponto de diferença entre as duas equipes. Com a vitória na frente. Um pontinho. A equipe da Embi Morumbi. Que tem aí. Arremesso de lance livre. Aí nos lances livre. O Jay-Z. Vai para o primeiro. Primeiro lance. A bola bateu no ar. Ele acabou perdendo. Mais uma cobrança. Mais um arremesso. Aí fez. Converteu o arremesso. O camisa cinco Jay-Z. Marca o vigésimo ponto dele. Ou melhor. O vigésimo ponto do jogo. Para a equipe da Embi Morumbi. Vinte a dezoito. Saiu. Saiu de longe. De três pontos ali o Gu. Acabou errando. Recuperou ali no rebote. A equipe da Embi Morumbi. Andrade. Recebeu o Chico. Vem ali o Androide. Deu uma trombada. Ainda conseguiu ficar com a bola. Androide. Ali o Androide. Vai tentar o lance. Faz sexta para a Embi Morumbi. Essa é a final da Juesp. Jogos universitários do estado de São Paulo. Entre comunicação Mackenzie. E a Embi Morumbi. Aqui no Crec. Em São Bernardo do Campo. Você que está conferindo tudo isso aqui. Pelo canal Swen Esportes. Aqui nascem os campeões. Brasil. 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 Aí o Hernani. Para o Vitor. Vai mandar. E fez. Sexta. Marca o vigésimo ponto para a comunicação Mackenzie. 22 a 20. Por enquanto partida bem disputada. Bem competitiva. Foi ali para o fundo. O Chico e faz sexta. E ainda sofre a pauta. Tem uma chance aí. De aumentar a vantagem. Para mais um ponto. Aí fez. E converteu. 25 a 20. Agora com cinco pontos de vantagem. Restando seis minutos para o término desse segundo quarto. Aí o Saka. O Vitinho. Deu uma trombada ali. Está marcada a falta. Falta para a equipe. Da comunicação Mackenzie. Aí voltando lá. Torre. Sentou o Saka. O Android também sentou. Com o Chico. Entrou ali o camisa 13. Que é o... O camisa 13 da equipe. É o Douglas. Da Embi Morumbi. Melhor. É o Marcelo. Marcelo. Camisa 13 da equipe da Embi Morumbi. O Lucão também está em quadra. Hernani. Aí recebeu o gol. Vai para o fundo. Andou a bola para a sexta. A bola tirou de lá. Do rebote. O Lucão vem no contra-ataque. Está aí o Lucão. A bola passou por ele. Não conseguiu pegar. Saiu direto ali da quadra. E a posse de bola com comunicação Mackenzie. 25 a 20. Permanece o placar para a Embi Morumbi. Vai tentar de 3 pontos o gol. Mandou ali. Fez. Sexta. 25 a 23. Diminui agora. Para 2 pontos a vantagem. Aí o Lucão recebeu. Mandou. Acabou errando. Sobrou para o Feijão. E ele faz. Sexta. Caiu de mal jeito ali o Gu. Está caído lá na quadra o Gu. Mas já se levantou. Está ali o árbitro. O fiscal número 2. O Anderson Senna. Conversa com ele. Mas tudo bem. Agora vem comunicação Mackenzie para o ataque. Aí o Gu. Para o Hernani. Para o Vitor. Mandou. Vai cair. A bola saiu. Andrade mandou direto para o Jay-Z. Que vai fazer. E faz. Sexta. 29 a 23. Estamos com 4 minutos e meio. Para o término deste segundo. Quarto. Vitória por enquanto da Embi Morumbi. Jogo vale título. É decisão da Juesp. Aqui no Crec. Isso mesmo. Aqui no Crec. Em São Bernardo do Campo. Crec. Que também é conhecido como Baetinha. Porque fica aqui ao lado. Aqui na Vila Baeta. Em São Bernardo do Campo. Ao lado também. Do ginásio do Baetão. Está ali quando pediu o tempo ali o técnico João Silva. Para ali conversar com a sua equipe. Que segue vencendo aí o jogo por 29 a 23. Swing Sports. Aqui nascem os campeões. Ali as equipes já voltaram. Vai fazer a cobrança a equipe da Comunicação Mackenzie. Ali vai tentar um arremesso. É sexta. Sexta para a equipe da Comunicação Mackenzie. Aí sexta ali com o Didio. Camisa 41. Marca o 25º ponto da equipe da Comunicação Mackenzie. Vai tentar de 3 pontos. Chico. A bola foi muito curta. Recuperou o alemão. Vai para o ataque. Aí o Didio. Tocou a bola ali para fora o Chico. Arbitragem. Está marcando posse de bola. Para a equipe da Comunicação Mackenzie. Corpo ideal. Seu corpo nosso ideal. Naja. A marca de quem é fera. É o alemão. Fez o arremesso. A bola bateu no aro. Voltou. Está brigando ainda. Está viva ali debaixo do garrafão. A voz tocando ali no Gui. Saindo. E a posse de bola passou ali para a Embi Murumbi. Que segue vencendo o jogo por 29 a 25. Estamos chegando aí ao término do... Esse segundo quarto. Restando 3 minutos e 33 segundos. Ali pediu o Lecão. Chico. Vai de longe o Andrade. A bola bateu no ar e voltou para o Feijão. Andrade. Ali de longe tentou o Lecão. Mas chegou fazendo a falta. O camisa 13 da Embi Murumbi. Que é o Marcelo. Está marcado ali. Aqui. Mesmo. Posse de bola. Melhor dizendo para a equipe da Comunicação Mackenzie. Que segue atrás aí no placar. Segue perdendo por 29 a 25. Daí o Alemão. Apareceu aqui o Lúcio. Ou melhor, o Vitor. Jogou ali. A bola bateu no ar e não cai de jeito nenhum. Recuperou a bola. A Embi Murumbi. Andrade. Fez o passe ali para o Chico. O Lecão. Ali com o Marcelo. O Chico mandou. A bola bateu no ar e voltou. Tentou mandar para a sexta. Não conseguiu o Lucão. Está marcando a falta ali do Lucão. É falta. E pediu tempo ali também o técnico da Embi Murumbi. O João Silva. Segue com vitória parcial a Embi Murumbi. Restando 2 minutos e 38. 29 a 25. Swain Sports. Aqui nascem os campeões. Ali voltou. Posse de bola com a comunicação Mackenzie. Você está conferindo a decisão da Juesp. Jogos Universitários do Estado de São Paulo. Estamos aqui no ginásio do Crec. Conhecido também como Baetinha. Em São Bernardo do Campo. Essa grande decisão entre comunicação Mackenzie. Que está aí com a posse de bola. Contra a Embi Murumbi. Por enquanto a Embi Murumbi está levando a melhor. Estamos chegando ao término do segundo quarto. E a comunicação, ou melhor, a Embi Murumbi segue vencendo por 29 a 25. Ali o alemão sofreu a falta. Vai fazer a primeira cobrança. Fez sexta. Sexta para a comunicação Mackenzie. Ele vem agora para a segunda cobrança. Armou e fez. Marcou ali mais dois pontos. Para a equipe da comunicação. 29 a 27. Restando 2 minutos e 10. Recebeu o Andrade. Passou ali por um. Jogou ali atrás com o Marcelo. Sofreu a falta ali o Marcelo. Ali dois lances. Vai fazer o arremesso de dois lances. É Embi Murumbi com o Marcelo. Primeiro arremesso. Ele bateu. Jogou a bola ali no aro. E acabou errando. Agora para a segunda cobrança. Converteu agora o camisa 13. Marcelo marca o trigésimo ponto para a equipe da Embi Murumbi. 30 a 27. Latorre com o Alemão. Vai entrando ali no meio da defesa. O Alemão tentou o lance. Tenta de três pontos. Agora Zifaz. É o Didio de novo. Camisa 41. Marca três pontos. Empata o jogo. 30 a 30. Restando um minuto e meio para o término do segundo quarto. Vem o Lucão pela Embi Murumbi. E jogou a bola lá. Caiu. Tentou o rebote. Perdeu. Perdeu a bola ali. Está marcando a arbitragem. Posse de bola ali para a equipe da Embi Murumbi. Saiu no Lucão. Saiu no Andrade. Entrando de volta. E também o Androide. Aí o Androide tentou mandar a bola ali. Sofreu a falta do Androide. Androide. O Gustavo. O Gustavo vai fazer as cobranças. Autorizada a primeira cobrança. Jogou lá e fez o Gustavo. Gustavo não. O Androide. Gustavo na verdade está sendo chamado a atenção dele aqui pelo técnico da equipe. O técnico Luiz da equipe da comunicação Mackenzie. Na segunda cobrança. Errou. Pegou o rebote. Está aí o Feijão. Segura. Chamou para jogar o Chico. Pediu de volta. Mandou lá para o Androide. Atrás ele tem ali o Rô. Vai tentar o Marcelo de três. E faz mais três pontos para a Embi-Murumbi. 33. Melhor, 34 a 30. Restando menos de um minuto para o término do segundo quarto. Andou com a bola ali o Bruno. E agora a posse de bola vai para a equipe da Embi-Murumbi. E aí o Rô. Mandou a bola ali para o Feijão. Entrou ali no garrafão Feijão. A bola foi desviada. Foi bloqueada. Aí o Gu tem dois na marcação e sofreu a falta. Sofreu essa falta no grito ali praticamente o Gu. Posse de bola para a equipe da comunicação Mackenzie. Corpo ideal. Seu corpo nosso ideal. Najá, a marca de quem é fera. Preparado o Gu ali para fazer cobrança de lances livres. O primeiro lance ele acabou errando. Vai para o segundo arremesso. Se concentra ali o Gu. Vai mandar a bola. Agora sim. Sexta. Sexta para a equipe da comunicação Mackenzie. Vai descendo ali com o Chico. Agora com o Marcelo. Feijão. Rô. Pediu o Chico. Fez um giro ali. Mandou a bola. Foi desviada. Recuperou a comunicação Mackenzie. E restando 20 segundos para terminar o segundo quarto. Vitinho. Segura a bola. Aí vai ter que fazer o arremesso. Está acabando o tempo. Vai mandar. Acabou errando na segunda. Também errou. Quando termina o segundo quarto. Vitória parcial para a Embi Morumbi. Por 34 a 31. Segue vencendo o jogo a equipe da Embi Morumbi. Daqui a pouco vamos conferir o segundo. Ou melhor, o terceiro quarto. Não saia daí. Suem esportes aqui nascem os campeões. E estamos de volta. Agora com o terceiro quarto. Desse jogo. Essa final. Essa decisão entre Comunicação Mackenzie e a Embi Morumbi. Pela Juesp. Jogos Universitários do Estado de São Paulo. Aqui as duas equipes. Jogando e jogando muito bem. Mas a Embi Morumbi. Leva vantagem. Pelo menos no placar. Segue vencendo por 34. A 31. Aí o Feijão vai tentar de três pontos. E faz. Mais três pontos para a Embi Morumbi. E vai aumentar esse placar para 36 a 31. Melhor, 37 a 31. Mexendo ali nos números. A mesária acabou me atrapalhando. 37 a 31. Vem para o ataque. Comunicação Mackenzie. Vai tentar ali de três também. Bateu no ar e o La Torre. Recuperou o Alemão. Vai fazer ali. E faz. Converteu. Sexta de dois pontos. Da equipe da Comunicação Mackenzie. Vai o Chase. Tem um Bruno ali na marcação. Vai para o fundo. Ia mandar a bola para a sexta ali. Acabou sendo empurrado. Está marcada a falta. Vai fazer ali o arremesso de lances livres. A equipe da Embi Morumbi. Aí o Jay-Z vai para a primeira cobrança. Primeira cobrança convertida. Agora vai para a segunda cobrança o Jay-Z. Arremessou. Mandou ali. Bola bateu no ar. No rebote. Android vai subir. Perdeu a bola. Recuperou o La Torre. Tocou ali para o Alemão. Vai sair. Ali no contra-ataque. A equipe da Comunicação Mackenzie. Marcou ali a falta do Android. É o Alemão. Fez um belo drible ali em cima do Feijão. Tocou para o Vitor. Está aí o Gutt. Ia tentar de três. Preferiu tocar ali para o Alemão. O Alemão vai tentar. E acerta. Três pontos para a equipe da Comunicação Mackenzie. que diminui agora para 38 a 36. Aí vai tentar também. Ali consegue o Camisa 2. O Chico. Agora vai 41 a 36. E aí faz ali a sexta. E também sofre a falta o VU. Da equipe da Comunicação Mackenzie. Terceiro. Quarta e pontuação lá e cá. Corpo ideal. Seu corpo nosso ideal. Está aí preparado ali. O Gutt. Vai se concentrando. Primeiro arremesso dele. Converte e faz. Primeiro não. O único, né? Porque ele já havia feito ali também. Dois pontos. Portanto, chega aí a 39 pontos. A equipe da Comunicação Mackenzie. Contra 41. Aí em Viva o Nubi. Está aí na bola o Rô. Lucão. Ele para o Chico. E agora o Feijão. Feijão entra no meio ali. Faz o passe. Se a bola fica solta no chão. Bola bateu no pé ali de quem? Bateu no pé do Latorre. Aí vai cobrar. Fez a cobrança. Tem a posse de bola aí. Viva o Nubi. Vai tentar de três pontos. Ali a bola bateu no ar. Voltou para o Feijão. Um torno de dois ali. Está marcada a falta. Acertaram ali o rosto do Feijão. Ele fica caído lá na quadra. Maja. A marca de quem é fera. Corpo ideal. Seu corpo nosso ideal. Se prepara ali para o arremesso de lances livre. A equipe da Embi Morumbi com o Feijão. Vai para o primeiro arremesso. Mandou para lá a bola. Bateu no ar e saiu. Ele se concentra o Feijão. Vai mandar o segundo arremesso. Bola bateu de novo ali no ar e saiu. Perdeu a chance de aumentar a vantagem. A equipe da Embi Morumbi. Restando aí. Sete minutos e vinte. Vai tentar de três pontos. E faz o alemão. Mais três pontos. Para a equipe da Embi Morumbi. Da comunicação Mackenzie. E passa na frente no placar. Quarenta e dois a quarenta e um. Aí o Jay-Z perdeu a bola. O alemão vinha recuperado. Foi quando sofreu a falta. Sofreu a falta ali o alemão. No momento em que a equipe passou a frente. Arremesso de lances livre. A equipe da Comunicação Mackenzie. Aí o alemão se concentra. Vai mandar a bola. E faz a sexta. Quarenta e três. A quarenta e um. Restando sete minutos. Aí ele faz quarenta e quatro a quarenta e um. Restando sete minutos para o término deste terceiro quarto. Vítinho. Chamou para jogar ali. O camisa catorze. O Rafael Correia. Ele tenta e faz. Mais três pontos para a Comunicação Mackenzie. Vai chegar ali. Tenta diminuir o Chico. Fez dois. E sofreu a falta. Tem mais um arremesso. Quarenta e sete a quarenta e um. Abre aí seis pontos a Comunicação Mackenzie. Tem a chance aí de fazer mais um pontinho. A equipe da Aimbimurumbi. E faz ali. Converteu. O Chico. Camisa doze. Quarenta e sete a quarenta e quatro. Aí o Vítor. Apareceu aí para jogar o Didio. O alemão vai se movimentando. Bobeou ali e acabou perdendo a bola o Didio. Posse de bola para a Comunicação Mackenzie. Aí o Andrade. Chamou para jogar a Jay-Z. Vai tentar de três pontos. A bola bateu no ar e não entrou. Pega o rebote o alemão. Lançou lá no fundo para o Didio. Agora para o Bruno. O Bruno chegou ali quase que caindo. Se levantou. Agora a bola vai de três pontos e faz o Vítor. Cinquenta e quarenta e quatro. Aí vem agora a Jay-Z. Fez o giro. Mandou para a sexta. A bola não caiu. Voltou para ele de novo. E agora ele marcou. Dois pontos mais para a Aimbimurumbi. Cinquenta e quarenta e seis. Apareceu para jogar o Vítor de novo. Aí vai tentar de três. De novo a bola bateu no ar. Pegou o rebote ali. O alemão vai brigando com o Lucão. A bola fica com ele ainda. Tem dois jogadores na marcação. Aí aparece o Vítor. Faz o giro. Mandou ali no fundo. Mas andou com a bola o Bruno. E acabou errando aí a equipe da Comunicação Mackenzie. Swing Sports. Aqui nascem os campeões. Estando cinco minutos para o término do terceiro quarto. Pegou o rebote ali o Tídio. Mas ele andou com a bola. O técnico aqui ficou nervoso. Reclamou. Mas está marcado. Aí o Jay-Z vai mandar a bola para a sexta e faz. Cinquenta e quarenta e oito. Bem ali no fundo. Sofreu a falta ali o alemão. Vai fazer a cobrança. Está aí o saca. Autorizado o alemão. Fez ali o passe. Mandou a bola. Ali era para o saca. E acabou errando. Vai descendo no contra-ataque. Vem com o Lucão. Ali no fundo. Errou o Lucão. Errou. Pegou o rebote. Agora vai tentar. De três pontos. O alemão. É sexta. Sexta para a comunicação Mackenzie. Cinquenta e três a quarenta e oito. Restando quatro minutos e quinze. Para o término deste terceiro, quarto. Aí o Feijão. Mandou a bola. Bateu no aro. Passou a bola ali para o Vitinho. Andrade ali na marcação dele. Tentando procurar o espaço. Se atrapalhou ali com a bola. E perdeu a bola ali. A equipe da Embi Morumbi. Pediu tempo aqui. O técnico da equipe da comunicação Mackenzie. Viu que sua equipe estava em perigo. A comunicação Mackenzie que segue vencendo. Jogou aí por cinquenta e três a quarenta e oito. Swing Sports. Aqui nascem os campeões. O bate-papo foi colocado em dia ali com os técnicos para os seus jogadores. Restando três minutos e quarenta para o término do terceiro, quarto. Segue aí na frente a equipe da comunicação Mackenzie. Por cinquenta e três a quarenta e oito. Vai mandar de três pontos. A bola foi fraca e saiu ali. Pisou ali do lado de fora o Lucão. Aí o Alemão vai descendo e levando a bola para a equipe da comunicação Mackenzie. Aí o Saka faz um giro, mandou a bola. A bola não caiu. Descendo na velocidade o Andrade. Passou para o meio de dois. Tentou o passe ali para o Jay-Z e acabou errando. Ali o Alemão ia fazer. Ali o arremesso, mas parece que ele foi puxado. A arbitragem disse que ele tinha andado antes. Então a posse de bola fica aí com a Imbi Morumbi. Aí o Andrade vai para o fundo. Usa a tabela e faz a cesta. Vai lá, vai tentar descontar o Tidio. Foi empurrado ali e está marcando a falta. Segue 53 a 50 para a comunicação Mackenzie. Está entrando o Gu. E saindo camisa 14 da equipe da comunicação Mackenzie, que é o Rafael Correia. Aí o Didio. Fazer o primeiro arremesso. Aí converteu, faz 54 a 50. Abrindo uma boa vantagem nesse terceiro quarto da equipe da comunicação Mackenzie. Segundo ali, mandou para a sexta. Converteu 55 a 50. Restando dois minutos e meio para o término desse terceiro quarto. Ali mandou e fez Jay-Z. Fez sexta. Marca mais dois pontos aí. Sofre a falta. 55 a 52. E já tem direito aí a um arremesso. Está ali preparado o Jay-Z. Vai fazer agora o primeiro arremesso. Converte faz sexta. A equipe da Embi Morumbi. Está aí mais uma cobrança do Jay-Z. Bateu no aro. Perdeu aí a segunda cobrança. Agora tem direito a mais uma cobrança. E ele faz. Converte aí. Mais dois pontos. A equipe da Embi Morumbi. Diminuindo aí o resultado de apenas um ponto. 55 a 54. Lucão. Ali brigando pela bola. Vai sobrando. Está marcada a falta ali para a Embi Morumbi. Jay-Z de novo. Vai fazer ali os arremessos. Cobrança de lances livre. Aí Jay-Z se concentrou. Mandou ali. A bola bateu e saiu. Bateu no aro e saiu a bola. Está ali. Jogou de novo. Perdeu o Jay-Z. Vai descer no contra-ataque. Aí equipe. Da comunicação Mackenzie. Vitinho. Dois jogadores na marcação. Vai o Good. Três pontos. Agora bateu no aro e caiu. Mais três pontos. 58 a 54. Restando um minuto e 45. Para o término do terceiro quarto. Decisão aqui da Juesp. Jogos universitários do estado de São Paulo. Aqui no Crec. Também conhecido como Baetinha. Aqui na cidade de São Bernardo do Campo. E segue vencendo o jogo aí. Agora a comunicação Mackenzie. Que vence por 58. A 54. A Imbi Morumbi. Chegou ali. Fez uma cena ali. O Gu fez uma cena ali na falta. Foi falta. Tudo bem. Mas não precisa encenar tanto. Quer dizer. Nem marcou a falta na verdade. Foi só uma cena mesmo. A arbitragem marcou a falta dele. Do Gu. Que o Jay-Z vai cobrar aí agora. Primeiro lance. Errou o Jay-Z. Arbitrar chamando a responsabilidade. Dizendo que ele errou. Na marcação. Esperando a definição aí da arbitragem. Esperando a definição também aí do técnico da equipe da comunicação Mackenzie. Que está bem nervoso. Está aí o Jay-Z. Marcou mais um ponto. Vai para a terceira cobrança agora. Vai ali a bola bateu no ar. No rebote. Recuperou o Pirajara. Está aí o Jay-Z. E o Andrade feijão. De três pontos. A bola bateu no ar. Voltou. Ficaria a posse de bola. Vai para a comunicação Mackenzie. Victor. Dormiu. Perdeu a bola. Vai fazer agora o ponto Jay-Z. E... Dois pontos mais para a equipe da Embi Morumbi. Dormiu ali. O Vitinho. 58 a 57 para a comunicação Mackenzie. Um pontinho apenas a diferença. Estando menos de um minuto agora para o término do terceiro quarto. Subiu lá. Subiu bem o Pirajara. Recuperou aí Jay-Z. Tem a posse de bola com o feijão. E entrando ali no garrafão. Preferiu voltar com o Jay-Z. Se movimenta lá no garrafão. Agora o Pirajara. No meio de dois. Mandou para o feijão. Vai tentar de três pontos. Tentou agora. A bola bateu no aro na tabela e saiu. Alemão. Vai descendo ali no contra-ataque. De três pontos. A bola bateu no aro. Voltou. Didio. Chamou para jogar o Vitinho. Está aí o Vitor. Restando. Dez segundos. Subiu ali a fazer o saca. Chegou um pouquinho mais forte ali. E ele caiu e sofreu a falta. O saca da equipe da comunicação Mackenzie. Restando três segundos para o término desse terceiro quarto. Aí vai o saca para a cobrança ali. Mandou o primeiro. Errou. Mandou o primeiro. Errou. Vai tentar agora a segunda. Jogou e perdeu. Perdeu as duas cobranças. Vai descendo o contra-ataque. Vai acabar. Acabou. Quase a fazer na sexta ainda a equipe da Embi Morumbi. Quando termine esse terceiro quarto. E nós voltaremos daqui a pouquinho com o último sete. Melhor com o último quarto dessa grande decisão. Suem Esportes. Aqui nascem os campeões. Estamos de volta com esse quarto. Último quarto dessa grande final da Juesp. Jogos Universitários do Estado de São Paulo. Decisão aqui entre Comunicação Mackenzie e Embi Morumbi. Está aí com a posse de bola Comunicação Mackenzie. Que segue vencendo o jogo por 58 a 57. E a decisão ficou mesmo para o último quarto desse jogo. Aí o Alemão com a bola. Voltou com o Bruno. Aí tentou pegar o Pirajara. Brigaram pela bola ali. A bola bateu no pé do Bruno. Então a posse de bola é para a equipe da Embi Morumbi. O Andrade chamou para jogar o Marcelo. Apareceu o Jay-Z. Jay-Z vai para o fundo. Entrou ali no garrafão. Andrade vai tentar de três pontos. A bola bateu no ar. Voltou. Subiu lá o Alemão. No rebote da equipe da Comunicação Mackenzie. Vai descendo. Fez o passe. Aí vai tentar de longe. A bola bateu no ar e saiu. Era o Rafael Correia. Fazia perdendo a bola ali. Agora recuperou. Não. Está marcando. A bola bateu no pé ali do Saka. Do Pedro. A posse de bola fica aí para a Embi Morumbi. Saindo o Pirajara. Entrando o Rô. Recebe o Rô. Aí faz o passe para o Jay-Z. Fica na marcação ali o Saka. Agora sai o Gijo na marcação dele. Arremessou. E marcou mais dois pontos. Para a equipe da Embi Morumbi. que passa na frente agora 59 e 58. Aí vai subir o Alemão. Fez o passe. Jogou a bola lá e fez. Mais dois pontos para a equipe da Comunicação Mackenzie. Sofreu a falta ali também. Vai ter mais um arremesso. 60 a 59. ali se concentra no Saka. Vai, manda e converte mais um pontinho. 61 a 59. É o Androide. Recebeu. Passou ali a bola. Ficou o Marcelo sem saber com o que jogar. Voltou o Jay-Z. Tentou ali. A bola caiu. É sexta. 61 a 61. Vai para o ataque. Comunicação Mackenzie. Nada definido ainda. Difícil saber quem vai sair. Campeão aí da Juesp. Alemão. Arremessou e faz mais dois pontos. 63 a 61. Restando 7 minutos e 20. Para o término da partida. Jay-Z. Recebeu. Se concentrou ali. Chamou alguém para jogar. Não apareceu ninguém. Entrou no meio. Mandou a bola. Acabou deixando cair. Foi seguro ali. Está marcada a falta ali. Em cima do Alemão. Aí posse de bola para a comunicação Mackenzie. Segura. Recebe o Vitinho. Está aí lá no fundo. Vai fazer o giro. E anda a bola. O Latorre. Mas a arbitragem marcou ali. Porque ele andou. Portanto, posse de bola para a equipe da Embi Morumbi. Aí o Feijão. Mandou ali para o Androide. Segurou a bola. Acabou andando com a bola. O Androide forçou o erro ali da equipe da Embi Morumbi. Vitinho. Ali próximo do Garrafão. A equipe vai chegando. A comunicação Mackenzie. Rafael. Do outro lado pediu o Didio. Entrou ali. Vai mandar. Ah, e foi ali. Puxado. Marcada a falta ali em cima do Didio. Aí o Didio. Camisa 41. Preparado ali para o arremesso. Não converte o primeiro. Vamos ver se ele converte o segundo. Mandou o Didio e acabou errando. Perdeu duas cobranças. Não tem com quem jogar o Androide. Chamou para jogar o Rodrigo. Ali do outro lado tem o Marcelo. Aqui. Vai chegando ali. A bola bateu no aro. Mandou a bola ali de novo. Agora o Androide. Bola voltou. Vai no bate e rebate. Recupera. E faz a falta ali em cima do Androide. Falta em cima do Androide. A arbitragem não quer saber de nada. Apenas marcou a falta. Agora vai se preparar ali para a cobrança. Camisa 18, o Androide. Corpo ideal. Seu corpo nosso ideal. Na já. A marca de quem é fera. Agora sim. Agora vai fazer a cobrança. Camisa 18, o Androide. Primeira cobrança. Bateu no aro. Ele não consegue converter. Estando 5 minutos e 49 para o término do jogo. Ele manda o segundo arremesso. E perdeu aí os dois arremessos. Poderia empatar o jogo. E aí a falta agora complica para a equipe da Comunicação Mackenzie. Tem mais a cobrança aí. Mandou e fez a primeira cobrança. Agora tem a segunda cobrança. Fez muita falta, né? Comunicação Mackenzie acaba pagando o preço aí. Aí convertido a bola do Feijão. Agora sim, 63 a 63. Jogo empatado. Finalzinho de jogo aqui no Crec. Baitinha em São Bernardo do Campo. 5 minutos e 44. Mais uma parada de jogo. Vai ali o Feijão fazer a primeira cobrança. Concentrou, mandou a bola lá para o ar. O Feijão fez. Passou na frente agora a Embi Morumbi. 64 a 63. Mandou a segunda e marcou. 65 a 63. Vai vencendo a equipe da Embi Morumbi. Passou na frente do placar. Aí a bola para o Rafael. Para o Vitor. Vai mandar lá para o fundo. E fez. Mais dois pontos. Empata o jogo. 65 a 65. Feijão. Tentou de três pontos. Não conseguiu na volta. O Andrade faz. Sexta. Mais dois pontos. 67 a 65. Para a Embi Morumbi. Aí o Vitinho com a bola. Vai tentar entrar no fundo ali. no meio do garrafão. Marcada a falta ali. Falta em cima do Vitinho. Fazendo a substituição. Os dois técnicos. Vai mexendo a equipe da Embi Morumbi. E também da comunicação Mackenzie. Está aí o Vitinho. Fez o primeiro lance. Converteu. No segundo ele vai. Também converte. 67 a 67. Na verdade está marcando ali. 67 a 66. Essa é a vantagem de um ponto. Eu também acho que empatou. O pessoal está gritando aqui. 67 a 67. Agora está certo. A mesária ali estava comendo bola. Aí o Andrade vem para o fundo. arremessou. Está marcada a falta ali. Marcada ali. E pede tempo aqui o técnico João Silva. Da equipe da Embi Morumbi. Segue com a vitória parcial. A equipe da Embi Morumbi. Só esperar arrumar o placar ali. Que está todo bagunçado. 67 a 65. Segue vencendo a equipe da Embi Morumbi. Suen Sports. Aqui nascem os campeões. E voltando as duas equipes agora. Enquadra. Restando aí. 4 minutos e 50. Para o término do jogo. Jogo. Jogo que segue empatado em 67 a 67. Tinha dado um probleminha ali no placar. Agora parece que está tudo ok. Quinta falta da equipe da Embi Morumbi. Vai ali para a cobrança de lances livre. O alemão da equipe da Comunicação Mackenzie. Você está conferindo aqui no canal Suen Sports. A final da Juesp. Está aí o primeiro lance. Não converteu. Jogos universitários do estado de São Paulo. Decisão entre Comunicação Mackenzie. E aí Embi Morumbi. Está aí dois lances desperdiçados. Desperdiçados aí pelo alemão da equipe da Comunicação Mackenzie. O jogo permanece empatado. 67 a 67. 4 minutos e meio para o término da partida. Lucão. Colocou lá no fundo. Foi empurrado. Mas já havia marcada a falta da arbitragem. Terceira falta aqui a arbitragem falou. Mas tem lances livre aí. A equipe da Embi Morumbi. É o Lucão para o primeiro arremesso. Está aí o primeiro. A bola bateu no ar e saiu. O jogo permanece empatado. Vai para a segunda cobrança. Arremessou a bola, bateu no ar e saiu. Errou também os dois lances. A equipe da Embi Morumbi. Aí o Tidio. Chocou para o Vitor. Vai tentar entrar na área ali. O alemão faz a jogada. Tenta mandar de três pontos. A bola bateu no ar e voltou. Perdeu. Recupera o Andrade. Vem aí Embi Morumbi para o ataque. Vai entrando lá no fundo. Vai fazer o lecão de três. A bola não chega. Vai tentar ali o Chico. A bola sobrou ali para o Vitor. Ele recuperou o alemão. Vai descendo ali. Fez o giro. Ia mandar a bola. Um passe ia ser para o La Torre. A gente tocou na bola lá também. O jogador o alemão, na verdade. E a posse de bola fica com a Embi Morumbi. Três minutos e meio é o que falta para acabar o jogo. E o placar é 67 a 67. Vem para o ataque, Feijão. Fez o passe e recuperou. O passeleiro chegou para o alemão. Ele não conseguiu passar ali no meio. Acabou perdendo a bola. Vem Jay-Z. Vai para o fundo. Vai fazer. A bola foi muito curta. Não deu para ele. Vai descendo ali. Agora vai fazer. Sexta. Sexta ali do camisa 21. O Vitor da equipe da comunicação Mackenzie. 69 a 67. Vai chegar o empate. Agora empatou o jogo. Lucão. 69 a 69. Restando dois minutos e 35 segundos. Aí o Vitor. Bobeou de novo o Vitor. Vai perder para o Jay-Z agora. Passou direto o Jay-Z. Vira o jogo a equipe da Embi Morumbi. Demorou muito para tocar a bola. O Vitor. E acabou cedendo a bola. Para a recuperação da Embi Morumbi. Aí o Alemão fez bela jogada. E confete. Sexta. 71 a 71. Ainda tem direito a remesso de lances livres. A equipe da comunicação Mackenzie. Restando dois minutos para o término da partida. Entrando lá a torre agora. Assentando um pouquinho aqui o Vitor. Aí o Alemão se concentra. Vai mandar a bola. Mandou e fez. 72 a 71. Aí. Para a equipe da comunicação Mackenzie. Dois minutos para o término. Do jogo. Está aí com a bola o Jay-Z. Aí o Feijão. Ia fazer o arremesso. Preferiu entrar. Ali. Sofreu a falta. Falta em cima do Feijão. Quarta falta segundo o Mesário. Quarta falta aí para ser cobrada pelo Feijão da equipe aí da Embi Morumbi. Primeira cobrança. Mandou a bola e fez. Empata o jogo. Pode sair na frente agora a equipe da Embi Morumbi. Está ali na bola o Feijão. Se concentra e faz. Sexta. Sexta para a equipe da Embi Morumbi. Quando pede tempo ali. O técnico da equipe da comunicação Mackenzie. 73 a 72 para a Embi Morumbi. Sua em esportes. Aqui nascem os campeões. E estamos de volta com esse último quarto do jogo. A final e decisiva. Entre comunicação Mackenzie aí de azul. E a Embi Morumbi de azul e verde. Decisão do basquete aí da Juesp. Jogos universitários do estado de São Paulo. Segue aí. Esse grande, essa grande decisão. Só esperar um pouquinho. Probleminha aqui. Que nós temos. Ali na marcação dos pontos. Poder passar toda a pontuação para você. Ali fez o giro o Feijão. Tentou fazer a sexta. Não conseguiu. A bola voltou. Aí o Feijão. Olha atrás. Com o Android. Android mandou ali para a sexta. Acabou errando. Estamos no comecinho desse quarto e último sete. Quarto e último quarto, né? Na verdade. Está aí. Vai tentar ali de fora. Fez uma graça ali o alemão. Vai mandar. A bola voltou. Está valendo. Está valendo. Parece que já havia vencido o tempo de 20 segundos. A mesária não havia marcado. A arbitragem vai lá conversar com a mesária para saber o que houve. Aí vamos ver o que o árbitro marcou ali. Posse de bola. Não havia não vencido os 20 segundos. Posse de bola para a comunicação Mackenzie. Aí vai mandar a bola ali. Recebe a bola de costas. Bateu no aro. Voltou. Posse de bola para Envi Morumbi. Ali pediu o tempo agora. Está reclamando o técnico João Silva ali. Está marcada a falta para a equipe da Envi Morumbi. Dois lances ali para a Envi Morumbi. Disse o mesário. E quem vai fazer a cobrança é o Jay-Z. Andou o primeiro e converteu. Mais um ponto aí para a equipe da Envi Morumbi. 74 a 72. Agora a marca 75 a 72 para a equipe da Envi Morumbi. Abre três pontos aí de diferença quando pede aqui o técnico da equipe da Envi Morumbi. Swain Sports. Aqui nascem os campeões. Não dá para saber o tempo, nenhum placar. Aí o tempo você não sabe, o placar também você não sabe. Chuta, né? Pois é, complicou um pouco agora para visualizar ali o placar e o tempo também. Você não consegue visualizar o placar e nem o tempo ali. Estamos aqui no Crec Baetinha, aqui em São Bernardo do Campo. Aí dificulta bastante o trabalho aqui nosso, né? Tem um problema ali. A arbitragem passou aqui para a gente que está 75 a 72. Deixa eu marcar aqui porque senão vai ficar difícil. 75 a 72 para a Envi Morumbi. Com a posse de bola, a equipe da comunicação Mackenzie. Daí o Vitor de três pontos faz empato o jogo. 75 a 75. Empato o jogo. A equipe da comunicação Mackenzie. Ali uma parada técnica. Tentar mexer o pessoal ali da mesa no placar. Mas o fato é que a equipe da comunicação Mackenzie chega ao empate aí. 75 a 75. Suem esportes aqui nascem os campeões. Aí tem a posse de bola. A equipe da Envi Morumbi. Estamos no último quarto do jogo. Segue empatada a partida. Jay-Z. Vai ali para o fundo. Vai mandar de dois pontos. A bola bateu ali na tabela. Aí acabou andando ali no contra-ataque. O Didio. E a arbitragem está marcando. Fosse de bola para a Envi Morumbi. Aí vai tentar ali no fundo. Lançou a bola. Acabou mandando a bola ali. Para o lado. Acabou aí. 75 a 75. Segue empatada a partida. Estamos de volta. Agora vamos para a prorrogação. O jogo terminou empatado em 75 a 75. Nós não tivemos ali o tempo, né? Por isso que ficou difícil aí marcar. Falar o término do jogo. Mas o fato é que o jogo terminou empatado 75 a 75. E agora serão mais cinco minutos aí. De prorrogação. E permanece ainda aí, né? A decisão. Sem ter um campeão definido. Agora que nós vamos saber nesses últimos cinco minutos. Quem se consagrará aí. Campeão da Juesp. De basquete masculino. Aí vai para o lance. Primeiro lance aí. A equipe da comunicação Mackenzie perdeu. E aí o Andrade. Entrou ali no garrafão Andrade. A bola bateu. Saiu. Não conseguiu ali pegar. Posse de bola para Embi Morumbi. Feijão. Vai tentar de três pontos. A bola bateu no ar. Caiu. Voltou ali para o Alemão. Alemão. Jogou para jogar o Hernani. Alemão. Do lado dele tem o Didio. Referiu lá no fundo com uma torre. Subiu. E agora fez. Dois pontos. Abre nessa prorrogação. A equipe da comunicação Mackenzie. Aí vai chegando ali. O voo acabou passando. Vai sair agora no contra-ataque rápido. A equipe da comunicação Mackenzie. Passa para o Vitor. Alemão. Aí o Vitor perdeu a bola. Recuperou o Andrade. Feijão tem espaço. Preferiu um pouco mais atrás com o Marcelo. Chegou o Lucão. Andrade. Entrou no garrafão. Vai fazer. Acabou errando. Recuperou a bola ali. No bate-rebate Feijão. Mandou para o aro. Bateu na tabela. A bola vai ali. Cicando. Recuperou a bola. Comunicação Mackenzie. Vai saindo no contra-ataque. Quando fez a falta. Fez a falta ali. A equipe da Embi Morumbi. Em cima do Alemão. Vai saindo com a boa vantagem. Pelo menos por enquanto. A equipe da comunicação Mackenzie. Tem dois pontos. Dois a zero. Nessa prorrogação. E tem mais duas cobranças com o Alemão. Ele converte a primeira. Três a zero. Vai lá para a quarta cobrança. Faz quatro a zero. É o quarto ponto da equipe da comunicação Mackenzie. Aí o Chico. Segura a bola. Procura alguém para jogar. E acabou perdendo ali no lance. A arbitragem marcou ali uma irregularidade. Pede tempo aqui o técnico da equipe da Embi Morumbi. E segue quatro a zero para a comunicação Mackenzie. Suem esportes. Aqui nascem os campeões. Restando três minutos para o término desse jogo. Dessa decisão entre comunicação Mackenzie. E também a Embi Morumbi. Está aí com a vantagem por conta da equipe da comunicação Mackenzie. Restando três minutos dessa prorrogação. Segue vencendo por quatro a zero. O jogo empatou em 75 e 75. Por isso estamos aí acompanhando essa prorrogação. Sai para o jogo a equipe da Embi Morumbi. Aí o Jay-Z. Vai para o fundo. Subiu ali. Não conseguiu fazer a cesta, mas sofreu a falta. Falta ali em cima do Jay-Z. Ali se preparando. Pode diminuir essa diferença de quatro a zero. A equipe da Embi Morumbi. Primeira cobrança convertida. Quatro a um. Ali preparado. Mandou e fez. Sexta. Quatro a dois agora. Ficando disputadíssima também essa prorrogação. Dois minutos e vinte agora para o término do jogo. Vitor. Vai mandar dali. A bola bateu no ar e não caiu. Recuperou a equipe da Embi Morumbi. Pode chegar um empate agora. Chegando ali Jay-Z. Recuperou a bola ali. Tomou uma pancada ali. Ficou caído o Jay-Z. Está sentindo ali o Jay-Z. Parece que a arbitragem marcou mesmo a falta. Essa arbitragem marcou a falta com dois lances. Pode chegar um empate de novo. A equipe da Embi Morumbi. A comunicação Mackenzie abriu 4 a 0. Tomou aí os dois pontos através de uma falta. E agora pode tomar o empate também através de lances livres. Ali já recuperado o Jay-Z. É isso mesmo. Vai fazer dois lances ali. Fazer duas cobranças. A equipe da Embi Morumbi pode chegar um empate agora. Ali jogou e fez. A equipe adversária faz um barulho aqui para poder tirar a concentração. Mas ele fez a cobrança e está lá dentro. De novo fez a cobrança e fez. Mais dois pontos para a equipe da Embi Morumbi. 4 a 4. Restando dois minutos para o término do jogo. O jogo permanece empatado. O Jay-Z está ali na marcação. Saiu. Vai mandar. E faz. Dois pontos mais. 6 a 4 para a comunicação Mackenzie. Está ali. O Jay-Z mandou a bola. Acabou errando na briga. Segurou ali. Está marcada a falta do jogador da Embi Morumbi. Marcou a falta ali. É falta. Agora são dois lances também. Só que agora para a comunicação Mackenzie que pode aí aumentar a vantagem de novo para mais 4 pontos. Segue 6 a 4. Restando 1 minuto e 44 para o término aí da prorrogação. Está ali o Saka. É o Pedro conhecido como Saka. Camisa 9 da comunicação Mackenzie. Se concentra. Vai mandar. Fez o primeiro. Remansou e fez. Agora tem mais uma cobrança. Jogou lá. Remessou o segundo. Acabou perdendo. Marcou só ontem. Três pontos de vantagem. Três pontos na frente. Comunicação Mackenzie. 7 a 4. Embi Morumbi corre contra o relógio. Vai lá Jay-Z. Remessou. Acabou errando. Pegou o rebote ali. O Andrade faz. Dois pontos para Embi Morumbi. 7 a 6. Restando 1 minuto e 20. Alemão está com a bola. Aí recuperou o Didio. Mandou ali para o Saka. Aí o Didio. Para o Vitor. Ele mandou ali de 3 pontos. Tentou recuar a bola ali. Acabou errando. Vai descendo no contra-ataque. O Andrade ali no meio de dois. Pegou o Jay-Z. Vai ali encarando o seu marcador. Tem paciência ali o Jay-Z. Chamou para jogar do outro lado. Tem o Feijani. Tenta de 3 pontos. E faz. Três pontos. E fica na frente agora a Embi Morumbi. 9 a 7. Para a equipe da Embi Morumbi. Fica dois pontos na frente. E restando aí 45 segundos. Que decisão dramática essa. Entre a Embi Morumbi e Comunicação Mackenzie. É decisão aqui no Crec. Em São Bernardo do Campo. Essas duas equipes aí. Decisão pela Juesp. Jogos Universitários do Estado de São Paulo. Swing Sports. Aqui nascem os campeões. Ali as equipes já retornaram à quadra. Já conversaram ali com seus técnicos. Vai sair Comunicação Mackenzie. Segue perdendo por 9 a 7 agora. Restando 40 segundos para o término da prorrogação. Vai tentar fazer ponto agora. O Vitor. Encontrou espaço. Jogo ali debaixo da cesta. Empata o jogo. A equipe da Comunicação Mackenzie. 30 segundos para o término. 30 segundos. Menos que isso agora. 25 segundos. Decisão vai ficando dramática entre as duas equipes. Aí vai trabalhando a bola. Aí em Bimorumbi. Vai tentando achar o espaço ali. O Android. Preferiu ali. Vai tentar de 3 pontos. O Feijão. Bola batando o aro. E ele sofreu a falta. Falta para em Bimorumbi. Restando 11 segundos. 11 segundos. Isso pode definir o jogo. Isso pode definir a decisão aqui no Crec. No Baitim. São Bernardo do Campo. Dois arremessos. Agora para a equipe da Imbimorumbi. Com o Feijão. Mandou o primeiro. Feijão. Errou. O jogo segue empatado. 9 a 9. E restando 11 segundos. Se o Feijão perder agora. Teremos mais 5 minutos de prorrogação. Mandou agora o Feijão em Fez. Marca o décimo ponto. Tem mais uma cobrança. O Feijão. São 3, né? Porque estourou o número de faltas ali da equipe da comunicação Mackenzie. Feijão fez. Fez sexta. Marca o décimo segundo ponto. Três pontos de diferença. Tem que tentar agora. A equipe de três pontos. Marcou a falta ali. Arbitragem em cima do alemão. Agora restando. Restando aí agora apenas 6 segundos. 11 a 9 o placar. Tem cobrança de lances livres aí a equipe da comunicação Mackenzie. O alemão mandou o primeiro. Bateu no ar e saiu. Bateu no ar e saiu. Tem que fazer esse agora. Mandou o segundo. Bateu no ar e saiu. Restando 5 segundos para o término. Está marcada ali a falta. Para Embi Morumbi. Restando 4 segundos. E agora pode sim definir o título a equipe da Embi Morumbi. Porque tem, vence por 11 a 9. E tem aí mais a cobrança de lances livres. restando apenas 4 segundos. E é o Android que vai fazer a cobrança. Ele sofreu a falta lá atrás. Preparado aí o Android. Pode definir o jogo. Mandou a primeira e fez. E aí. Sexta para em Embi Morumbi. Ele prepara agora a segunda cobrança. 12 a 9. Mandou a segunda. Bateu no ar. O voltou. Sai no contra-ataque. A equipe ali. Vai tentar. E voa. Termina o jogo. Vence a Embi Morumbi por 12 a 9. E vence. E conquista o título da Juesp. A equipe da Embi Morumbi por 12 a 9. O pessoal fica reclamando ali com o árbitro. Dizendo que ele tem culpa. Mas sempre a culpa é do árbitro no final das contas, né? Mas está aí. A Embi Morumbi está de parabéns. Grande jogo. Venceu o campeão da Juesp. Jogos Universitários do Estado de São Paulo. Parabéns também para a comunicação Mackenzie. que fica em segundo lugar. Sway Sports. Aqui nascem os campeões.